É que eu já fechei milhares de jogos aí, mano. Porra, fechei esse jogo naquela época, não vou fechar hoje. Puta, puta! Sai da frente, otário! Deixa o Mack passar, porra! Deixa o Mack passar, porra! Sou eu, filhão! Foi, Eduard! O Mack jogando, parceiro! Tá lá, Eduard! Não pode desistir, Eduard! Não pode desistir, cara! A dificuldade faz o grande jogador, Eduard! Se você ficar jogando só joguinho fácil, como você vai evoluir como jogador? Pra mim tirar essa onda que eu tiro, falar que eu sou galáctico, eu tenho que fazer isso aí ao vivo, ó! Vou pegar café, mano! Baca a pena! Ficar fazendo listinha de... Ah, os 10 melhores joguinhos de pé em 1! Galera faz, mano! Jogar ao vivo se o YouTube grandão não joga, né? No telão, né? Hum! Ah, que delícia! Olha que delícia! Olha lá, mano! Mano, uma hora vai! Viu a raiva que eu bati? Tu viu a raiva, Eduard? Que eu bati nele? Falei, vou pegar na porta dele! Pum! Testei ele bonito, Fihão! Olha lá, vai, filho! Ficar fazendo listinha dos melhores jogos de play 1, eu não faço, né? Mas jogar, porque é bom, ninguém não joga, né? Aí tem que o Mac jogar! Ficar fazendo listinha dos melhores joguinhos de pé em 1, eu não sei o que você está aqui, não é? Você não sabe o que você está fazendo? Lenny knows everything, doesn't he, Jericho? Lenny's as dead as you are. But Kane knows, and you know, that without Lenny, no matter how many hits you make, you can't stop Vasquez, can you? Kane's in Vegas. He already knows Vasquez is coming for him, doesn't he? Well, you and me are gonna pay Kane a visit to me. I'm gonna pop your neck with my hands. Brazilians, my guess is they wanna talk to you. Galera, peço desculpa a vocês por ter xingado muito nesse jogo, mas esse jogo estressa, velho. Peço desculpa, sei que é fame e fringe, né? Mas, às vezes não dá pra segurar, né, velho? Ainda mais que quando o jogo rouba, esse jogo aqui, ele exige muito do jogador, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, filho da puta! Caraca, o cara... Mano, o cara fechou, me fechou, velho. Mano, o cara fechou, me fechou, me fechou, me fechou, me fechou. Deixa eu ver no mapa aqui onde é. Ah, tá longe um pouco ainda. O certo seria eu pegar... Direita... Deixa eu ver que tá me posicionando no mapa. O norte tá à direita. O norte tá aqui. Então o certo seria eu pegar... Pra ficar mais... Entrar nessa rua aqui... Entrar direita e esquerda. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?